Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera! Bom, vamos aqui para o vídeo, vou começar mostrando meu resultado das últimas 24 horas, eu não costumo mostrar, são poucos vídeos que eu mostro, mas eu vou mostrar o que eu acho que pode ser importante para vocês. Então, R$50 nas últimas 24 horas, vocês podem ver que minha banca é pequena, coloquei R$100 para testar essa estratégia aqui, nessa outra banca que eu tenho. Então está dando super certo, né? R$50 por dia já dá R$1.500 no mês, se eu fizer isso todos os dias, claro que é muito difícil com uma banca pequena fazer isso, e eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu estou usando, tá? Eu estou me baseando nisso daqui, no meu robô, deixa eu só arrumar aqui, beleza. Estou me baseando nesse robô aqui, esse robô ele manda sinais tanto de over 2,5, quanto de ambas, então o sinal é bem simples de entender, né? Ó, nas últimas 24 horas ele bateu tudo, acertou todas, lembrando que ele só pega o green, esse resultado aqui é só do ambas, ele não consegue ver ou enxergar o over 2,5, mas nas últimas 24 horas ele bateu tudo de ambas, então quando ele manda o sinal, o que eu faço? Eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês na prática quando vier outro sinal, mas eu só vou mostrar para vocês, os mercados que eu estou testando. Opa, não é aqui não, tá liguei errada. Então vou pegar esse exemplo aqui, da Copa 31, vou fechar os mercados para ficar mais fácil da gente entender. O mercado que eu estou atuando é esse aqui de odds altíssimas. Eu faço essas três entradas aqui, para sair 2x0 para o visitante, 2x0 para o mandante, ou saírem três gols no primeiro tempo. É isso aqui que eu estou operando, porque quando eu pego um green, um green aqui de dois gols, principalmente esses dois aqui, os 2x0, ele basicamente paga tudo que eu já investi e me dá um retorno bom, então é isso que eu estou fazendo. Eu vou esperar vir um sinal aqui, para a gente fazer na prática, e ver se a gente pega um green ou um red, que faz parte da vida, né? Assim que ele mandar outro sinal, eu mostro para vocês. Até daqui a pouco. Galera, enquanto ele não manda outro sinal, só para lembrar que está rolando a promoção ainda, então você pode pagar 10 reais para testar durante um mês. Depois, se você quiser continuar no grupo, você vai pagar só mais 20 reais, que você vai ficar mais um ano. Mais um ano não, vai ficar mais 11 meses, vai completar um ano. Fechou? Estamos aqui esperando o sinal para fazer a nossa entrada. Ó galera, ele acabou de mandar o sinal. Outra coisa que muita gente me pergunta é se o sinal chega muito em cima. Ó, o último sinal foi esse aqui que eu tinha mostrado para vocês, 10 para as 3. Agora ele mandou 10 para as 4, demorou uma hora, e o próximo jogo é o Premiere 57. Ele acabou de mandar o sinal. Ou seja, ainda faltam 4 minutos para o jogo começar. Dá para fazer a entrada com tranquilidade, beleza? Vou fazer a entrada agora já com vocês. Beleza. 0,75 em cada mercado. E assim que o jogo começar, eu volto aqui para a gente ver. Bom galera, falta aproximadamente 1 minuto para o jogo começar. Estou testando uma coisa nova, acabei de mudar aqui. Eu estou entrando aqui, coloquei... Está vendo aqui que eu estou com 4 apostas pendentes? Vou mostrar para vocês, acho que é mais fácil, né? Pendentes aqui, eu coloquei empate 1x1 também. Por que eu coloquei isso? Eu vou fazer outro vídeo falando só sobre isso. Mas por que eu coloquei isso? Porque daí se saírem 2 gols no primeiro tempo, eu já não tomo red. É como se a gente fizesse operando no over 1,5 no primeiro tempo. Isso é bem legal, né? Não repara o barulho aqui do... Que pode estar saindo no fundo, eu não consigo ver agora. Está a criançada aqui brincando, aí a chance de vazar um barulho é imensa. Mas vamos lá para o nosso jogo. Vamos deixar a proteção já no esquema. A próxima entrada, na verdade, né? Se não bater. Então agora é o seguinte, se saírem 2 gols no primeiro tempo, a gente já não toma red. O placar perfeito para a gente é 2x0 ou para o Burnley ou para o West Ham. Mas se for 1x1 ou qualquer outra variável saindo mais de 2 gols, nosso capital já retorna. Vamos lá assistir o jogo. Uh! É, agora não está com muita cara, né? Precisa ter dois lances e os dois saírem gols. Vamos ver. Se tiver mais um lance, aí não teve. Você vê isso que é ruim também, às vezes, a Bet só coloca 3 lances no primeiro tempo. Não sei por quê. Muita coisa tem que já sentar, você vai dar uma aumentadinha no capital. Eu não vou fazer a conta direitinho. Para o próximo vídeo eu vou fazendo. Mas eu vou deixar assim. Lembrando que, aproveitando aqui, o que é ruim dessa estratégia? Que só vai bater 1. Só vai acontecer. O máximo que pode acontecer é um desses 4 resultados aqui. Nesse exemplo aqui, se a gente pegar o adminor, que é de 6,50, a chance dela pagar a gente é muito alta. Então, seria bom ir trabalhando, calculando os dois valores dessas duas aqui, para ir cobrindo os prejuízos. Aqui eu não estou fazendo isso agora. Eu não vou fazer agora. Vou fazer a conta agora. Eu vou me enrolar, que eu estou no meio da entrada. Mas se não vier o green nessa entrada aqui, faz parte da vida. Eu vou parar, vou fazer só esses 4 jogos que ele mandou. Que é o 57, o 00, o 3, o 6. E aí, para o próximo vídeo, eu faço direitinho, beleza? Deixa eu atualizar aqui o saldo, que ele deve estar menor que isso. Isso é uma coisa também, não sei se acontece com vocês. Às vezes a Bet não atualiza o saldo, né? Isso agora está certo. Então, beleza? Vamos lá para a Premiere e ver o nosso jogo. Faltam um minuto para começar. Lembrando que o nosso placar ideal é um 2x0 para um dos lados, no primeiro tempo. Mas se saírem dois gols, a gente já consegue pegar uma parte da grana de volta. Fechou? Então vamos lá. Eu acho que a criançada aqui foi embora. Deve ter ido tomar o lanche da tarde. Vamos lá, vamos lá. 20 segundinhos. O bom mesmo seria o Norwich, né? Que está com mod de 17. Mas o Brighton também está com mod de 15, então não está ruim, não. Tá, está tranquilo até. O que é o Norwich? O que é o Norwich? Não. Vamos lá. O que é o Norwich? É, também não vai sair, então vamos com 0,90. Agora, espera a gente voa. Faltam dois minutos. Vou pausar quando o jogo estiver começando para o vídeo não ficar tão longo, já que essa entrada não bateu. Aí eu volto. Mais fácil. Calma aí. Bom, ainda faltam uns 30 segundos. Só para mostrar para vocês aqui, acho de curiosidade. Esse último jogo foi 1x1. Então o sinal aqui no ambas ele já bateu, tá vendo? Se você for operar só no ambas e no over 2,5, ele já bateu. Agora a gente tem o 3 e o 6. Fazer mais essas duas entradas. E aí já era. Como estão as odds? Seria bom 2x0 para o Solskjaer, então. Solskjaer, então. Solskjaer, então. Não rolou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pelo menos sair 3 gols, né? A gente já recupera um pouco da nossa grana. 1x1 também não é ruim. Não lembro quanto é que está a odd do 1x1, mas normalmente é uma odd boa também. 1. Torcer para ter pelo menos mais dois lances, né? Às vezes o primeiro tempo tem só 3. Então beleza, não tomamos red. Agora pode acabar. Que a saúde do 2x0 é maior. Então pegamos o mod de quanto? É o que eu falei agora há pouco, né? Pegamos o mod de 8,50. Ó, se vocês olharem aqui, ele vai pagar 7,65. Eu comecei com 150. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar sem estar fazendo conta, sem estar fazendo nada. Por cima. Então se eu estivesse fazendo a conta direitinho, eu recuperaria e talvez já tivesse um lucrinho também. Fechou? E aqui, para aproveitar também que o jogo está rolando, então ele bateu aqui no 20 o ambas, e aqui no 3 o over 2,5. Fechou? Já está 4x0. João! 30 segundos? Vamos assistir o jogo até o final. Vamos ver se ele vai pegar um 5 mais. Vamos ver se ele vai pegar um 5 mais. Não. É isso, galera. Fechou? Valeu. Aquele abraço. Vamos ver se ele vai pegar. Vamos ver se ele vai pegar. Obrigado.